Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho falar de perfumes para o calor. E esse vídeo é em parceria com meus colegas consultores. A gente fez um grupo, uma turma que faz vídeo aqui para o YouTube. E aí a gente toda semana vai postar um vídeo com um tema diferente. Toda quinta-feira eu vou estar aqui no YouTube trazendo um vídeo collab com o pessoal. Então eu vou deixar o link de todos os canais aqui embaixo no box de mais informações, tá certo? No canal da Bela, ontem na quarta-feira, a gente fez uma live apresentando toda a turma. E falando um pouquinho aí de cada um, é uma galera muito legal. Somos um total de 10 pessoas, então eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom gente, quando se trata de perfume para o calor, é uma coisa assim que realmente me pega. Porque aqui onde eu moro é muito quente, né? Para quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Norte, em São Gonçalo do Amarante, que é bem do ladinho de Natal. Eu morava em Natal, mas me mudei já tem alguns anos para cá. Mas enfim, é muito pertinho. E aqui é muito, muito quente e úmido, então a maioria dos dias aqui está muito quente. Então de perfume para o calor eu sei o que eu estou falando. Então vamos lá! Eu fiquei bem na dúvida aqui de qual escolher para trazer aqui, porque a gente decidiu fazer só um top 3, né? Então eu poderia fazer um top 6, pelo menos. Mas tive um pouco de dificuldade aqui para selecionar só 3, mas eu trouxe realmente 3 que eu estou usando muito agora nesses dias. O primeiro é o Biografia Tradicional da Natura. Eu também gosto muito do Biografia Inspire, mas eu acho que esse aqui é um pouco mais fresco. Ele tem uma coisa mais aquática, eu acho, um pouco mais fresco mesmo. Então esse aqui é fácil de usar. Eu tenho certeza que se eu passar ele num dia que está muito quente, eu não vou ficar com dor de cabeça. Ele é um perfume que não é extremamente forte, então é do tipo que eu gosto para esses dias mais quentes, sabe? Ele é mais floral, fresquinho, então assim, ó, é perfeito para o calor. O segundo perfume eu peguei o Frescor de Ecos Storac, que eu confesso que eu não estava usando tanto, mas aí eu peguei ele para usar esses dias e, gente, como é gostoso e fresquinho, sabe? Esse aqui não é bem um perfume, né? Ele já é mais uma colônia, mas tem uma intensidade mais suave. Mas é uma coisa que eu até prefiro para esses dias mais quentes. Eu não gosto de usar, por exemplo, um Del Parfum, porque eu sei que pode dar ruim aqui no calor e me dar enxaqueca. Então esse aqui, o Ecos Storac, ele é mais... Mais fresquinho. Me lembra cheiro de natureza, sabe? Mas não é aquele cheiro verde, ele tem um cheiro um pouco para o floral também. Eu vou borrifar aqui uma fitinha só para eu sentir um pouco melhor, porque esse de todos é o que eu menos usei, mas, gente, é muito bom. Ele tem uma coisa meio musky, sabe? Que é um pouco mais fresco. Eu não sei explicar exatamente, eu não lembro as notas que ele tem, mas eu sei que é um perfume mais verde, assim, super fresquinho, muito, muito, muito gostoso. Ele nem é adocicado e nem é amadeirado. Ele é mais floral fresco também. E o último, eu peguei um, depois peguei outro, depois peguei outro, mas aí resolvi trazer esse aqui, ó, que dá para ver o quanto que eu já usei, que é o Petit Attitude Lavande, da Avon. Esse aqui, gente, ele tem um cheirinho bem mais suave, né? Esse aqui não tem erro. Eu amo cheirinho de lavanda, então o Águas de Lavanda eu também amo, mas o Águas de Lavanda, ele some muito rápido na minha pele. Então eu ainda gosto mais desse, você acredita? Esse aqui, ele tem um cheirinho quase de neném, quase aquela lavanda de neném. É bem, 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 bem gostoso, bem suave. Esse aqui é gostoso até para dormir, sabe? Que essa lavanda que ele tem traz uma aconchega, assim, uma calminha. Eu gosto muito. Eu acho que de todos os Petits, esse aqui e o, não sei o que lá, Buggy, que é da Joaninha, são os que eu mais uso e os que eu mais gosto. Muito, muito bom. Super fresquinho, cheirinho de lavanda, com quase cheirinho de neném, muito gostoso. Recomendo super para o calor. Eu peço que vocês vão no canal dos outros participantes para conhecer. Tem o John, consultor, que eu acredito que muita gente daqui já conhece. A Bela, tem a Cleo, tem a Inês, tem a Lívia. É só gente maravilhosa aqui nessa collab. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, realmente. Quem não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixa um like aqui para mim. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Obrigado.